Vida dos Santos São Landerico 10 de junho Landerico foi o sucessor de Aldoberto da Sé de Paris no reinado de Clóvis II por volta do ano 650. Durante um grande surto de fome, distribuiu entre os pobres toda sua pequena fortuna e derreteu para uso deles os vasos sagrados da igreja. Desde a primeira fundação dos proventos eclesiásticos, os imperadores cristãos era uma lei habitual que cada bispo erigisse e mantivesse o hospital geral, que comumente se situava próximo à catedral. Assim, o antigo hospital lateramente fica perto da Basílica, de mesmo nome em Roma, e dizem que São Landerico teria sido, portanto, o fundador do hotel D'Emparis. Próximo à sua catedral, a igreja de Nossa Senhora, no local onde antes ficava o palácio do mordomo Erquinoaldo. São Landerico foi sepultado na igreja de São Germano de Auxi, que então se chamava São Vicente. Assim como a igreja e a abadia desde então receberam o nome de Saint Germain des Presses. Suas relíquias estão guardadas em um relicário de prata na mesma igreja de São Germano de Auxi, exceto dois ossos que foram dados em 408 à igreja paroquial de São Landerico, originalmente uma capela próximo à Casa do Santo, na qual ele costumava orar. São Landerico subscreveu, com 23 outros bispos, a carta de fundação de Clóvis II, em 653, para o mosteiro de São Dionísio, São Dênis, cujo original escrito em papel egípcio ainda se preserva. Outros santos do dia, Santa Olívia, São Getúlio, Santo Itamar, Santo Austério da Arábia.